A Politreta, a Politreta, grupo de WhatsApp Jogo do Poder News e a Poliana procurando pelo em ovo, Ari. Não, se ela traz é porque tem briga, mais uma, esse grupo agora é o mais briguento do Piauí, o grupo de WhatsApp Jogo do Poder, criado pelo Amadeu Campos, é o grupo mais briguento. Está sendo um por dia agora, estamos gostando. De noite tem a deputada Gracinha, com o deputado Hélio Rodrigues, que de dia tem o superintendente Roncalinho com o vereador Joaquim Caldas. Vai lá, Poliana. Começou com o Joaquim Caldas fazendo reclames. Joaquim Caldas, é a segunda vez que ele reclama, a Poliana já tinha trazido uma reclamação dele e ele disse o seguinte, ele encaminhou uma mensagem. Zé Pirata e Roncalinho se aproveitando do projeto do vereador Joaquim Caldas, arroz, projeto esse aprovado pelo prefeito e executado pela SAA de Norte. Mostrou uma foto do Roncalinho com o Zé Pirata. Aí ele botou, na Ilhotas, diz assim, corrupião na área. Corrupi? Aí até o prefeito está sendo enganado. Opa! Nem ele foi lá dar a ordem de serviço. Opa, quem foi que disse epa? Vereador Joaquim Caldas. E o que houve? O Roncalinho respondeu. Réplica? Houve sim. Resposta? Sim. Cadê? Está aí o print já. Provocação no grupo de WhatsApp, jogo do poder, não fica sem resposta. Vai lá, e você fala. Roncalinho diz o seguinte, boa tarde vereador Joaquim, tudo bem? Está ótimo. Todo meu respeito a sua pessoa, mas vamos aos fatos. A obra foi executada pela SAA de Centro, com recursos provenientes do empréstimo do Banco do Brasil, sem emenda do vereador. O superintendente acompanha de perto todas as obras, com o interesse de que sejam finalizadas o mais rápido possível, não somente nessa área específica do bairro Ilhotas. Assim como nas obras do bairro São Joaquim, levaremos o prefeito após a conclusão. E o mesmo será feito no Ilhotas, assim que a obra for finalizada. No final, veremos que realmente ficará com o prefeito autopessoa. Ou seja, já indicou com o Joaquim, dizendo que ele vai trair o prefeito. E para concluir, convido o vereador a verificar o contrato com a empresa, as ruas contempladas e mostrar a verdade para a população. Rapaz, aí é... Mas eu gosto mesmo... Tem mais, tem mais. Mas ó, não pode mostrar as figurinhas não. Tem mais, tem mais. A Poli Tretas, não tem mais. Gente, tem mais, eu mandei os outros dois prints. Nájila, a Poli Tretas. Essa moça é imparável, Arim? Não, eles que não param. Essa moça é imparável, Arim? Quem criou o grupo foi você, amigo. Eu não tenho nada a ver com isso. Você que é administrador, tá lá. Que dia foi isso, nunca nem vi. Vai lá, Arim. Aí é o Joaquim. Aí o Joaquim com a tréplica. Aí o Joaquim disse o seguinte, tá aí. O projeto é a autorização do prefeito. Projeto feito pela Eturbe, com a ajuda dos próprios moradores da comunidade. O senhor vai lá porque quer levar o mérito do trabalho dos outros. Esse empréstimo só existe porque essa Câmara aprovou. Que foi em prol da população de Teresina. Não para o amigo ficar fazendo política pessoal. Muitos amigos aí. E no SACI, Jeová levou o prefeito para dar a ordem de serviço. Junto com os vereadores. Aí o senhor está querendo atender tudo. Levar o trabalho do vereador e do prefeito. Mas está aí. A comunidade sabe a forma como o secretário está agindo. Já havia previsto. Aí tem a quadréplica, né? Quadréplica. Eu não sei mais o nome, não. Do Roncalinho. Talvez o Ari saiba. Quintéplica. É briga mesmo. Aí ele botou. Assim, a comunicação sabe a forma como o secretário está agindo. Já estava previsto. Aí... O Roncalinho. O Roncalinho. Vereador. A Eturbe e a Saad Centro têm programações e execuções diferentes. O contrato foi firmado pela Saad Centro e está sendo vistoriado pelo superintendente da área. Fazer o projeto não significa execução. Está sendo feito e quem ganha é a população. Forte abraço. Sobre os vereadores, minha gratidão e respeito sempre. Todos são bem tratados e atendidos na Saad Centro. Estamos sempre à disposição. Aí o Joaquim colocou assim. Falou tudo. E a Cátia D'Angeles mandou uma figurinha. Babado. Mas, Sari, você pulou o André Santos. Olha, e eu já tenho... Você pulou o André Santos, Sari. E o vice-presidente já está puxando outra polêmica. Porque o André Santos, o André Santos, o André Santos, fez uma pergunta que eu não entendi. Ele botou assim, o André Santos, que é coordenador de direitos humanos da prefeitura. Ele botou o seguinte. Você não está mais na Saad Centro, não, Roncalinho? Do merda. Do nada. Do nada. Mas eu acho que aí foi mais indefesa do Roncalinho. Porque ele disse, é a obra da Saad Centro. E o vereador disse o seguinte. Não, isso é a obra da Saad Norte, que lá é o Elton Bandeira. Eu arei interpretações, eu não entendi nada. Acredito eu. O França entende, o França entende. Não, aí já é um reflexo de uma manchete que, acredito que foi a Apoliana que trouxe, do próprio Joaquim, no plenário da Câmara, chamando os corrupiões. Sim, os corrupiões. Ah, os corrupiões. Foi manchete da Apoliana, se eu não me engano. Foi, essa é a politreta, eu sabia. E o vice-prefeito, Robert de Rio, está aí começando mais um. Vamos aguardar. Ali, eu sabia, eu sabia, eu sabia. A Politretas. A Reserva dos Babassus, um bairro planejado, com localização exclusiva, na Avenida Kennedy, ao lado do Aldebaranville. A Reserva dos Babassus tem a melhor infraestrutura de Teresina, sem taxa de condomínio, mas com área de lazer, ó. Completíssima. Lotes, a partir de R$ 131 mil, é isto mesmo. E o financiamento está direto com a construtora, tem burocracia, não. Parcelamento tem até 180 meses. A valorização do investimento é garantida. Se for para morar, ótimo, ao lado do Aldebaranville, condomínio de maior prestígio em Teresina. 3133-8800 e o endereço eletrônico, o Instagram da Rosângela está aí, ó. Fala com a Rosângela, arroba Rosângela Castro e Mobi. Reserva dos Babassus, um bairro planejado, em uma localização exclusiva, ao lado do Aldebaranville. Tem a melhor infraestrutura de Teresina, com área de lazer, mas sem taxa de condomínio. Lotes a partir de R$ 125 mil, com financiamento direto com a construtora em até 180 meses. Aqui, a valorização do seu investimento é garantida. Não perde tempo.